Vou mostrar um pouco da cidade hoje pela manhã, bom dia a todos, galera que está no Brasil Essa daqui é a nossa cidade de Isbar Decidi gravar esse vlog aqui para mostrar um pouquinho, hoje pela manhã está um dia nublado A temperatura está em torno de 18 para 19 graus Não dá para ver a praia legal, nossa água azul que normalmente a gente consegue ver, né? Por ponto exatamente aí da névoa Mas ainda assim tem uma galera que está nadando lá, fazendo nada O pessoal correndo pela praia, enfim Aqui é uma praia de pedra, né? Então, como muitas praias da Europa Mas a região ainda tem algumas praias que são praias de areia Ainda assim não perde-se o brilho, né? De um lugar bacana Muita gente caminhando, né? Tanto na parte superior quanto na parte baixa da praia Correndo, enfim, praticando esporte Tem um café ali que está cheio Agora é aproximadamente 9 e 15 da manhã Tem um café ali, a galera tomando um café Mas está um dia nublado, um dia Um dia não muito propício para a praia Apesar de que o sol parece que vai abrir Pessoal no cafézinho, na beira do mar Pessoal sentado Eu e a Viviane fazendo uma caminhada Viemos tomar um café no centro da cidade E passear também na praia Ali é o nosso pier Tem um café, alguns restaurantes no pier Só que o pier está fechado nesses dias Porque recentemente teve um pequeno incêndio na parte central De um dos restaurantes Está em reforma hoje Mas enfim Um pouquinho de isfa Viviane está logo ali na frente Tirando algumas fotos A gente está preparando os roteiros aí dos próximos vídeos Para soltar no canal Para mostrar um pouco da cidade Mostrar o dia a dia Enfim Tentar fazer aí alguns Alguns vídeos assim bem interessantes Mas é muito bonito aqui Dando uma volta aqui pelo centro da cidade Esse aqui foi meu primeiro trabalho Aqui ó Restaurante italiano Como lava praço Assim que eu cheguei E aqui nessa calçada Tem vários restaurantes Normalmente Na época Final de ano assim Tem bastante emprego Bastante trabalho São vários restaurantes Cada restaurante tem uma região Esse é o Mumambo É um restaurante italiano Aqui Tem um outro restaurante aqui Tem um grego Esse aqui fechou recentemente Eles devem estar abrindo Esse é o grego Aí chamaram eu para trabalhar aqui Mas eu acabei não vindo Como lavar pratos Eu já tinha arrumado um outro trabalho Como chefe No Pizza Express São vários restaurantes A cidadezinha está começando a A funcionar agora né Porque Tudo abre às dez No domingo Eu acho que são nove e meia da manhã Então Basicamente Está começando a Abrir Aquele prédio de esquina Está de reforma Já faz um tempo Já Estão reformando até antes Antes do Afdal Ah Isso aqui É um Que eles chamam de charitos Aqui né É uma loja que vende imóveis Tem alguns Eléctricos domésticos Usados Então normalmente eles Trazem 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 pra cá Lavam os Os Móveis né Principalmente Poltronas e tudo mais E E põe a venda Com um preço um pouco mais acessível E Esse inclusive É É Eles fazem É Contribuições Pra Hospital do Coração né Cada Shark Aqui no Reino Unido Cada um Eles tem uma ONG Ou um Um órgão específico Que eles Direcionam As verbas Das vendas Aqui nessa calçada Tirando O lado de lá Que tem Uma loja de chineses E essa Essa ótica O resto são todos Sharks também Mas de roupas Que a gente chama de brechó No Brasil né E um restaurante Que os amigos nossos Soap Muita gente anda no Calçadão Porque tem uma Feira Que só não funciona O pessoal tá mandando café Tem uns papéis e restaurantes abertos Meu Deus Meu Deus Meu Deus é um pub Tá aberto Tá um pouco Tá cheio de gente Com café Tomando já Uma cervejinha Uma pint Uma volta pelo centro Da cidade Os olhos fechados Como eu disse Olha as dessas Pra quem não conhece Istibar Essa é a pequena Istibar Essa hora pela manhã Nos cafés A maioria deles Estão já Movimentados O pessoal Só gosta de sentar Em uma cafela Rumpar Enfim O shopping Na cidade Uma das entidades Deia Algumos bancos Aqui está o O National O AID Aqui está o AliExpress Que é Alifax Que é o AliExpress Alifax Que é um banco Que é uma feira hoje Essa é a famosa Poundland Tu dá um pound Uma libra Tá fechada Porque também Abra as leis Banco Santander Como no Brasil Cafeteria Chocolateria Pessoal abrindo As lojas Amém Casos